Boa noite, eu vou contar pra vocês a minha mãe, depois vocês vão ver se são iguais de vocês. Gente, minha mãe é difícil. Olha só, desde pequena ela me veste assim, acha que eu tô bonito. E eu acho que tô pagando um mico, mas ela põe todo jeito assim. Isso começou há muito tempo lá em casa. Chega visita lá, a primeira coisa que ela faz, ela corre lá no armário, pega o álbum e sai mostrando minha figurinha pra todo mundo, minhas fotinhas. Olha que fofinho, olha desse jeito bonitinho, olha a bochechinha dele. Gente, ela me mostra eu peladinho, tomando banho. Sabe aquela foto que todo menino tira na bacia fazendo xixi? Ela faz questão de mostrar. Eu morro de vergonha, eu não sei onde eu apanho, eu entro em pânico quando chega a gente lá em casa. E ela, é o meu menino, é o meu tesouro. Quando tem festa na família, então, gente, me dá um branco. Chega, tá todo mundo...